Tá nascendo o novo Sol Notícia Boa. O conteúdo positivo não muda. Tá mais fácil de ler. Um formato mais simples e moderno. Olha, tá do jeito que o mercado esperava. O site ficou mais robusto, mais responsivo. Quem disse que notícia tem que ser ruim, o que acontece de bom, também é informação. A gente faz um jornalismo diferenciado pra mostrar que tem muita gente boa e muita coisa boa acontecendo no mundo. Aqui não é notícia quem mata, mas quem salva. Não é notícia quem rouba, mas quem é honesto. A gente não dá espaço pra quem agride, só pra quem faz boas ações. Tragédia também não. Só casos com final feliz. E em vez de preconceito, nós damos histórias de superação. Nós desenvolvemos um projeto diferenciado, pra um jornalismo que por si só já é diferente. O Sol Notícia Boa existe há quatro anos, tem seu público cativo e crescente. Só que precisava de uma repaginada na sua marca e um conceito. E foi isso que a gente criou. Nós criamos uma nova diagramação. Ela deu maior destaque para as notícias boas mais quentes. Nós sugerimos a alteração da plataforma, pensando que existe mais atual em programação, acessibilidade, indexação de conteúdo e leituras em dispositivos móveis. A Notícia Boa tem uma energia muito legal. Além de inspirar e melhorar o dia da gente, ela agrega as pessoas que estão na mesma vibe do bem. O Rodrigo, que é dono da agência Sete Pontos, que encabeçou essa revolução na cara do site, eu conheci fazendo uma matéria de superação. A matéria, ela fala um pouco do projeto Papai Bonito aos 40. É um projeto que eu conto um pouco da minha vida como pai, minha alimentação, dieta, treino. E foi um projeto que eu criei pra festa de 15 anos da minha filha. O Fernando Braga, que comanda o nosso comercial, eu conheci aqui em Brasília mesmo. A empatia foi imediata. Ele adorou o projeto e deu um monte de dicas pra gente. Eu logo vi que era isso que estava faltando na mídia e que o projeto tinha tudo pra crescer. Aí eu comecei a pedir mudanças no formato de página que o Rinaldo assimilou rapidinho. O Bruno é quem comanda a TI do nosso site. Eu acho que o mundo só muda com exemplos positivos. E eu topei na hora de fazer essa parceria pra criar um novo estilo de jornalismo. Ah, Rinaldo, eu não assisto televisão de manhã cedo mais não. E sabe por quê? É tanta notícia ruim. Você já amanhecer vendo esse tipo de coisa ruim, eu acho que ela influencia um pouco o seu dia a dia, né? Ninguém gosta de notícia ruim. Eu acho que ninguém gosta. Você vê tanta coisa ruim durante o dia, né? Quando você tem uma notícia boa, já melhora em quase 100% o seu dia. Porque você acordar e ver um site só de notícia boa, acho que minha segunda-feira vai se transformar em algo muito melhor. O ser humano é aquilo que ele absorve. E qual que é o bom exemplo que a gente aprende quando a gente só vê crime, agressão e corrupção? A gente veio pra equilibrar a mídia, pra ser uma opção pra quem deseja notícias positivas. Se tem espaço pra notícia ruim, tem que ter espaço pra notícia boa. E o nosso portal é essa alternativa. O só notícia boa tem público, tem carisma e tem mercado. Uma coisa legal. Desses quatro anos, o site virou uma referência. Basta ver uma notícia boa que as pessoas mandam logo pra gente. É, nós viramos pauta também pra emissoras de rádio e programas de TV. Várias matérias que você lê hoje no Só Notícia Boa, daqui a alguns dias, aparecem em programas de prestígio em rede nacional. Isso é muito legal. Bom, fazer parte desse projeto é um grande prazer e um grande desafio. E com certeza um dos melhores trabalhos que fizemos até hoje. Grandes marcas já fizeram publicidade voltada para o bem, para a alegria, para o positivo. Faltava o jornalismo entrar nessa onda. E como a gente sempre diz, O Só Notícia Boa é pra inspirar, animar. Pra melhorar o dia das pessoas. Seja bem-vindo.